Posso não misturar a mão, sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Devolvendo tudo se acalou, sei que nada vai me faltar, lá no alto vem a provisão, o medelar está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei me dorar. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, e é firme na rocha, que eu testemunho, e contarei o mundo que for rei. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, e contarei pro céu, e contarei pro céu, e contarei pro céu, e contarei pro céu, e contarei pro céu. Olharei pro céu, e contarei pro céu, e contarei pro céu, e contarei pro céu. Olharei pro céu, e contarei 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 pro céu. Chegando Diga pra ele, diga pra ela, diga Tem reposto do céu chegando Pra quem olha para o alto Chega a visão da terra Nessa noite E começa a olhar para o alto E vai ter um salão Acorde-me pra tua casa Nessa noite Tem a sua dica agora ali Elias tem sidelidade É o teu de Jael Aleluia E pelo aquilo que ele é O Senhor vai carimbar Porque ele vai profetizar E dentro daquilo que ele profetiza O Senhor vai trazer também Provisão para o profeta Dentro da crise tanto de seca E nesse período que está acontecendo aqui Então você pode analisar comigo O profeta está profetizando Uma seca E isso vai acontecer E dentro daquilo que está Acontecendo O profeta continua Dentro da direção de Deus Porque eu volto a dizer Dentro daquilo que ele profetiza O Senhor vai trazer O Senhor vai trazer uma direção E provisão Porque dentro de uma crise Estalada O profeta ainda ouve a voz de Deus E tem relacionamento com Deus Já vai lá Ele vai para o profeta O Senhor também vai sustentá-la Durante um período de tempo E dentro da casa Ela está vivendo um milagre de provisão Mas ali também a morte Vai chegar na casa dela E o texto diz Ele vai trazer um milagre de provisão Ele vai trazer um milagre de volta Ali ela vai reconhecer Que verdadeiramente Deus É a vida do profeta Saindo da vida Deus vai na outra direção Ele vai até a carne Ele vai viver numa direção Por Deus Capacitado por Deus Para andar na direção de Deus Porque capítulo 17 Está no reaço de Deus Capítulo 17 Vai para a Sereb Capítulo 18 Vai para o Monte Canelo Ele está vivendo ali As suas maiores experiências Ele está vivendo ali As suas maiores conquistas Ou por que eu vou dizer Que Elias está no ápice Do seu ministério Tudo está fluindo para o profeta Tudo está acontecendo Para o profeta Mas ali é verdade Que no ápice do ministério Do profeta E a gente precisa ter Maturidade para a igreja E no ápice do ministério Da nossa vida O profeta Até mesmo vai nos ensinar Porque a irmã já disse aqui E eu anotei Teatro capítulo 5 Versículo 17 Que Elias Era o sujeito A mesma paixão Do que eu e você Elias era profeta Mas havia ali dentro dele Uma humanidade Elias era homem de Deus Mas ele era carne E por ele ser carne Por ele ter sentimento Por ele ter emoções No ápice do seu ministério Ele vai se preparar Para a notícia Eu estou toda trêmula Eu sei que Deus vai falar Porque o que vai acontecer aqui É alguém que está no ápice do seu ministério Vivendo as maiores experiências Vivendo algo sobrenatural Alguém vai se preparar Alguém vai se preparar agora Com crise espiritual Crise psicológica E crise existencial O que vai fazer Alguém entrar nessa crise É por causa De uma mensagem Que ele ouviu O fato de ele entrar Numa crise personal Crise espiritual E crise existencial É pelo fato de ele Da credibilidade É uma mensagem Enviada do inferno Sabe o que o Espírito Santo Está dizendo ao meu coração? Cuidado Com a mensagem Que você ouve Porque tem mensagem Que vai te fazer Alavancar Mas tem gente Que vem enviado Do diabo Para tentar te tirar Do lugar Do propósito Oh glória a Deus Eu vou te pedir isso aqui Porque tem gente Que vai vir enviado Do diabo E você precisa Ter discernimento Para entender Que essa pedra Não é conta Carme e sangue A tua queda É conta Contestante Com telefone Eu estou dizendo Que se você não Teu discernimento Você vai viver Perdido No seu propósito Mas eu fico Uma colada De nejo Para o meu coração E quem vai entrar Em crise Espiritual Aqui E quem vai entrar Em crise É emocional Aqui E quem vai entrar Em crise Psicológica Aqui E quem vai sair Do lugar Do propósito Pegar na mão De alguém Pegar na mão De alguém De não Nada vai tirar Você no lugar Do propósito Mensagem de Jezabel Não vai te tirar Do propósito Só a letra Do propósito Que não vai se intimidar Diante da mensagem Do seu ministério Você precisa tomar cuidado Para opositores Não te tivinarem Do lugar Da violência Eu estou pegando Para alguém Eu estou pegando Para alguém Que já viveu Uma provisão Do capítulo 17 Eu estou Do capítulo 19 Do capítulo 19 Com sentimento De medo Mas o fim Viverá uma palavra E nenhuma arma Preparada Em contas Nenhuma arma Preparada Em contas Prósperada E segura o caminho Se até mais vier Por sete Eu disse Por sete Ele vai ter que bater Em retirada A impreveu a rábia A impreveu a rábia Se ele não nascer Você se esqueceu? Que você já viu As maras Essa experiência E você vai dizer Já quero o bar Que foi tanto Que eu não consegui Ter o arrecer Você não entendeu ainda? Jezabel está sabendo O que aconteceu Com seus profetas Elias Escreveu Todo mundo No Monte Carmelo Jezabel entendeu Eu preciso Parar Elias Porque você não Parar Elias Ele para Com os meus projetos Se eu tiro Elias Do meu caminho Ele morará A paz O meu reino Não vai prevalecer O que Jezabel Está dizendo Elias Para mim É uma ameaça Ameaça Para os meus sonhos Ameaça Para os meus detéticos Então se Elias Está me atrapalhando Eu vou Paralizar ele Você não entendeu? Jezabel Está tentando te morar Porque você se tornou Uma ameaça Ela sabe Que enquanto você estiver de pé Ele não morra no teu filho Enquanto você estiver de pé Ele não morra no teu casamento É porque ele já entendeu Ela Ele Se tornou Uma ameaça E nem aceita A propina Para ficar Com Isabel Então se não Aceita Seguir o que Jezabel Está propondo Então Elias Vai se tornar Uma ameaça Porque não vai ser Convivente Com o pecado Elias Não vai ser Convivente Não vai ser Convivente Com a idolatria Quanto mais O nível da guerra Quanto mais O nível da vitória Será também O nível da perseguição Está preparado? Quem na mão de alguém Diga Para eu Diga Quanto mais O nível Não sobe É natural E você viver Também será O nível da perseguição Mas fica tranquilo 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 Porque ficou informado E acabou Com os seus problemas Fica cortei E ali Quer saber Onde Os planos De Jezabel A mensagem É clara Mensageiro Tem uma mensagem Do inferno Na boca E está dizendo A mensagem de Jezabel é Que os deuses Me castiguem Com todo vigor Se galanhando A essa hora Eu não fizemos com você o que você fez Você pede Jesus está em poder Jezabel está estabelecendo Uma hora, meu Deus E um dia Jezabel está dizendo assim Em 24 horas Eu não fizemos Pode já prevar Essa sepultura porque ele vai morrer É porque Satanás acha Que ele tem o poder Para decidir quem vai E quem fica Ele acha que tem Um poder De estabelecer Data e hora Para alguém permanecer O que ele for Eu tenho um recado de Deus No teu coração Que está aqui debaixo De um decreto E um inferno Uma ameaça Você está aqui Só você sabe Como você questiona Na casa Mas fica preocupado Porque quando o diabo Está preparando Você a putura De um inferno Ameaça Ameaçando Tentando te intimidar Aí que você vai ficar Mais fortalecido Porque a unção Que está descendo Aqui a boca Vai te envolver Tu vai se vender A mão Para tua casa agora Tu vai se vender A mão Para tua casa agora Tu vai se vender A mão Para tua casa Porque está dizendo Que esse marido Ou esse filho Já tem data e hora Para mover Mas hoje Deus está fechando A serpultura Vai ter um famento A palavra A castura elevada Não vai ter morte A notícia Não vai chegar A tua casa Deus vai fechar A serpultura Amor a ação A gente pensa E Deus falou Vem em casa Deus falou Pega essa palavra Porque tem gente Que está debaixo De decreto De água Estou dando energia A hora Mas enquanto tiver Mulher e homem De oração Eu estou dizendo Para a mãe Que eu tenho Onde de sono Mais tranquilo Porque talvez A notícia ruim Vai chegar Eu estou ministrando Para alguém Que fica preocupado Porque o marido Sai cedo de casa Pega o carro E vai trabalhar Fica com a mulher Abre em cima Está voltando por aí Sequestro de criança Satanás está querendo Fazer a burraça Mas hoje ele perdeu Mas por quê? Porque aqui Tem uma igreja que ora Aqui tem uma igreja Que se consaga Aqui tem uma igreja Que tem uma cabeça O que a gente Quer enxergue E o que a gente Não quer enxergue No caso de Elias A mensagem chegou Mas o texto diz Que quando ele Ouve a mensagem Ele quer Eu disse o quê? Porque sentir medo É normal É Sentir medo De eu te dar Ameaças A do decreto É normal O que não é normal É o deixar O medo Me dominar Eu vou repetir Isso aqui de novo O que não é normal É deixar O medo E do Você lembra Você lembra Do rei Josafá Ele É ele que domina O seu medo Isabel De como que eu posso Dominar as minhas emoções Através do jejum De oração Porque quem não tem Uma vida de jejum De oração Se perde no meio Do seu sentimento Porque quem não tem Uma vida de oração De jejum Se permite ser movimentado Pelas suas emoções Mas Josafá É alguém que não é permitido Ser movido Pelas suas emoções Porque ele vai Aprevoar O jejum De oração Para Deus trazer Direcionamento Amor 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 No caso de Elias Ele teve medo E fugiu Amor 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 Ele vai entrar No deserto De Beceba Mas bom Aonde é que Que Deus mandou ele Para Serépta Aonde é que Que Deus mandou ele Abrir mão do céu Aonde é que Que Deus mandou ele Se esconder Debaixo de um pedizinho É a emoção Do medo Que está lhe Impulsionando A ir para um lugar Que Deus não mandou ele E abandonar pessoas Que Deus não mandou Ele abandonar Eu vou aplicar isso aqui É por causa da emoção Porque fulano Não falou com você Ou porque você não Abandonou a verdade Que por causa da emoção Vai criar sua própria conta Querendo abandonar Pessoas Querendo abandonar Pastor Querendo abandonar Liderança Deus está dizendo Ele Enquanto você Querer ser guiado Pelas suas emoções Desculpe Você só vai quebrar a cara Mas se você for guiado Por esta palavra Não tem como Está errado É por isso que Deus Nos direciona Nesta noite Para dizer Ninguém será guiado Pelas tuas próprias emoções Glória Emoção Aleluia Emoção Vai você Procurar caminhos Que para você Parece ser bom Mas confinado É morte Mas eu glorifico a Deus Que no meio Do percurso Deus ainda é misericordioso E não reivindicar Às vezes a gente viu a forma Que o céu falou Para a gente não engraçar Por causa do medo Aí eu abandono a chamada Eu abandono o meu Ministério da pregação Por conta da emoção Aí eu me relaciono Com pessoas Que Deus não mandou Relacionar Por conta da emoção Mas Deus é só dizer Não Ninguém aqui Será guiado Por emocionalismo Mas será guiado Pelo movimento Espiritual A emoção O medo O sentimento Vai fazendo o que Ele já mandou No teu céu E vai para o pé De sempre E por que Isabel Ele foi pra lá Gente Por causa De uma ameaça Por causa De um decreto Por causa De uma ameaça Ele está dizendo Assim Ele está dizendo Meu Deus do céu Agora para mim Que amor Porque quando ele Entra debaixo De um pé Ele vai fazer uma ameaça Já baixa Eu não sou melhor Do que meus pais Eu não julgo Em mim Não Gente Porque só pode Falar quem já viveu Para de querer olhar Para a face Do que eu me pôr Esse cabanar Está se medir Está se medir Está se medir Estando demais É fácil falar Para quem não está Vivendo Respeita a dor dela Ou melhor Agarca na mão dela E diz Eu te ajudo Em oração Para de questionar Mas uma coisa é certa Você também não pode Pegar isso Como um apuleto E ficar o tempo Todo ali Sabe por quê Porque Deus respeita A tua dor Ele respeita O teu momento De crise Ele respeita O teu momento De querer Ficar sozinha Ele respeita O teu momento De chorar Mas naquele momento De Deus vai falar Chega de chorar Sacode E a colina E volta De novo Para lutar Do propósito O círculo Do medo Há todo medo Que paralisia O medo De paralisia O outro Pai Não é de Deus Aleluia Não é que a liderança Tá sem visão É que você vai Ai, lembra Você vai Ai, a culpa Não vai te ver Tu lembra Que você já viu Com as maiores Experiências E por quê Que você está escolhendo Paralisa E de baixo Desse pedesim Por conta de medo Por conta de sentimento Por conta de ressentimento Tem gente Pastor Que está debaixo De um medecínio Por causa do passado Que não consegue perdoar Tem gente Que está debaixo De um medecínio Por conta da percebição Por conta da calúnia Por conta da decoração Aí diz Eu vou ficar aqui Eu vou correr aqui Eu vou continuar aqui Mas Deus já sabe Eu já te respeitei Eu já sei o teu momento Agora chegou o momento De se levantar Dessa situação Se acudir a coelha Pega a arma Pega a arma Pega a arma Pega a mão Pega a mochila E continuar Carreando Porque o chamado Ainda não acabou Se minha casa Tá desse jeito Meu marido Tá desse jeito O meu filho Tá desse jeito A ponta tá fechada Como que eu posso Continuar Você sabe Que pode continuar Porque se você Eu não soubesse Nem aqui Você estaria Para laborar Porque você já entendeu Que não consegue Viver longe Da presença dele Você já entendeu Que esse problema Não é nada Diante da promessa Que você vai viver Que o cenário Não confirma Mas quem disse Que deixa pra cima Do cenário Pra confirmar Pra favorecer O que ele vem Pra fazer Só pra cor E ele fazer Uma oração E ao terminar A oração Você acha Que ele vai reagir E se levantar Ele vai dormir Porque verdadeiramente Ele quer morrer A oração dele Ali É pra que Deus Tire a vida dele Gente Capítulo 18 Vem o amor Com o fogo Descer Por que ele está Abaixando a guarda Nesse jeito Por que ele está Entregando Os pontos Desse jeito Eu volto a dizer Eu volto a dizer Que tem pessoas Aqui que já vivem Nas maiores experiências Eu volto a dizer Tem que deixar Não E quando repito Assim é porque O Senhor Quer te lembrar De tudo que você Já viveu no capítulo 17 Da provisão Tu lembra Tu lembra Que quando você Não tinha o leite Para dar para os teus filhos Mas aí você Entrou no lugar Da oração E orou Sem você Não Meus filhos Não tem leite Do nada Alguém batia Na tua ponta E dizia Meu Deus Isso aqui Porque Deus Não Tu lembra Quando você Não tinha Aleluia Condição Nenhuma Para pagar Uma conta Mas do nada Alguém da tua família Não sei Alguém veio Falou Me passa Também Se que eu vou te abençoar Eu sou prova Viva O pastor De vivente Milagre Você lembra Que quando você Pregava Capítulo 18 A dor O fogo Descia Que achuzada E hoje Você já não consegue Mais orar Você não consegue Tirar Perigo De genju Você já não Lembra Na cadeia De quarto Para falar Com Deus E hoje Pra viver Descaminhado No capítulo 19 Deus Te trouxe aqui Pra te lembrar E dizer Eu quero Ver a senha A chama Eu quero Fazer de novo O que você Sentir Eu quero Fazer você Viver O que você Viver Ai 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 Eu vejo O Senhor Se está Começando Nessa noite Pra trazer Algo Novo Na tua vida Pra trazer De força Quando se desistir Vai ter possibilidade De fazer Uma oração Debaixo de um pezinho Aí eu gosto Dessa versão E de repente O anjo do Senhor Ou o que é eu Ou quem está falando Tem alguém Que o mestre Vai arrependido Pedindo ao Senhor A morte E quando ele vai O texto diz E de repente Longe do Senhor Tocou O que é eu E vem com uma palavra Levanta-te Come Come Porque a pacaneada É louca Mas Senhor Levanta Come Porque a pacaneada É louca Senhor Mas falaram isso Levanta Come Porque a pacaneada É louca Senhor Mas não me aprova No meu ministério Come Bebe Porque a tua pacaneada Seu mal Ai Maria Você não está entendendo isso aqui Deus está dizendo Levanta-te E come Levanta-te E come Porque a tua pacaneada Será que eu vou mudar Essa palavra Que de repente É algo repentino Que surge Enquanto a gente Não está esperando Porque o capítulo 17 Quem veio Foi um novo E ser epta Quem veio Foi uma viúva Capítulo 18 Que eu vejo Foi o fogo do céu Mas agora No capítulo 19 É a própria presença Que se apresenta Quem tem promessa Que me levou Aleluia Porque eu De repente Deus Acontece Em dias Com luz E por que Senhor Você está dizendo isso Porque está dizendo Que de repente O anjo Do Senhor Veio É algo Que ele já Não estava esperando Com pessoas Que têm promessa E acordam Já sabem O roteiro Do seu dia Uns vai levantar Cedo Para ir para trabalhar Outros vão levantar Cedo para uma casa Cuidar do filho Botar filho para a escola Outros vão levantar Para estudar Para ir para a faculdade Porque ele já tem O roteiro Do seu dia pronto Já sabe O que vai fazer Durante o dia Então dedicado Vai lavar roupa Vai lavar louça Vai fazer isso e aquilo Outros vão para resolver Coisas de mão Porque já sabem O que vai acontecer Aleluia Só que de repente O dia do Senhor Vai operar Sua rotina vai ser alterada Porque o céu Vai olhar e vai dizer É a rotina dela Está muito sem graça O dia dela está muito sem graça Eu pareço que eu vejo Eu sei que eu quero Me suprir inteiramente Eu vou chegar com o meu De repente Para ela contar E viver milagre É que eu disse Mas não se assuste Quando o céu É uma claração Do de repente Do ser Vão surgir na tua vida É quando você Apresentar o dia Que mostro Para o médico E a doença Já não estiver Mas lá É porque Até chegou Não se assuste Quando Aleluia Você ir para aquela Entrevista de emprego E quando você Sentar naquela cadeira Aleluia Quem está de Incrimes Incrimes Estão me dizendo Ei A vaga já é tua Mas por quê Ninguém me indicou Ninguém falou Do meu nome É porque o de repente De Deus surge Em dia comum É o Espírito Santo Falando Não se assuste Porque é hoje Anote o dia de hoje Que Deus vai fazer O de repente De Deus vai chegar E você vai ter culto Que é só de graça Para dar E quem tem condições De viver O que está Para a igreja E quem tem Ela já falou Que eu A missão Ela já disse A minha coração De cabra Do cabra Do cabra Do cabra Do cabra Do cabra O que é natural Como sobrenatural Para te honrar Eu vou repetir Isso aqui Ele vai unir O que é natural Como sobrenatural Para te honrar É que eu te sei O que pode matar O mundo E nessa De graça Não se assuste Quando o seu marido Que você chama Há muito tempo Para vir Para a casa Do Senhor Não se assuste Quando ele entra Por essas portas Não se assuste Quando Deus virá Uma chave Olha gente O que Deus tem Para você Já está Formado Já está É você desaparecer Porque o que Deus Me entrega É porque nesse processo Deus está preparando Para você Para receber É que eu disse Aqui Elias Tu pediu a morte Mas eu vim Trazer vida Para você Elias Você pediu Basta Mas eu estou dizendo A caminhada É muito louca Elias Tu pediu aqui Mas acabou Para mim Encerrou Eu vou entregar Mas eu vim Fazer provisão Elias Acorda Olha o que o anjo Trouxe Ele come Bebe Mas gobe De novo Aí aqui Entra A frase Que eu Abri a dito Aleluia Porque o que for Para ser Com Elias Não vai Ação Com ninguém Aleluia O anjo Poderia Desistir Ele ali Agora E atrás Ele 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 É com você Não vai dar certo Com ninguém Porque o anção Que você É exclusiva Tua Tem o teu Fio Tem o teu Jeito E a glória É longe Dizendo assim Elias Você até Não quer Mas eu Insisto Em você Tem gente Que tem Falou De orar Por você Elias Mas eu Insisto Em você Porque tem Gente Que olha Nosso momento Pastor Mas Deus Ele vê Nosso futuro E aqui O que a gente Pode se tornar É por isso Que o anjo Tá insistindo É por isso Que você Não entende Por que Que aonde Você vai Alguém Se levanta Pra liberar Uma palavra É porque Deus Tá dizendo Que é Com você Só vai Nascendo Com você A unção Que ele Deu Pra você Senhor A voz Que ele Te deu É céu A honra Da profecia É você É você É você É você E você Vai ser Profeita Pra ele Porque se na primeira Ordem Que o anjo Veio Alguém Já te Perdoa Na segunda Ordem Vai ter Que obedecer O anjo Tá me Ordem Vai ser É noite De posicionamento Com aquela Que Que faz Alguém Caminhar Quarenta Dias E quarenta Dois E É porque Tem gente Que não Entende Como Que você Ainda Tá De pé Entenda É assim Que força É essa Que você Vai É É Porque Quem passa Pastora A galera Tenta Entender Quando Essas Portas Ainda Estão Como Que pode A casa Ainda Tá De pé Como Que pode Olhar Pra você Pra essa Igreja E Ter Resistência Porque O que Elias Está Comendo Não é Coz Na Terra Tem Preparado Do céu Pega Tua Bíblia E Agora Você Já Falou Assim Você Seu Caramba A noite E Eu sou Tão Bonsada Em dizer Que Tu Não Vai Caminhar Quarenta Dias E Quarenta Noites Mas Mas Você Vai Caminhar Uma Semana Tu Vai Caminhar Um Mês Tu Vai Caminhar Dois Mês Tu Vai Caminhar Um Hão Dois Somos Dois Somos E São Te Diz É Que Tu Vai Caminhar Até Que Ele Venha Você Vai Caminhar Até Que Ele Venha O 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 E Existe Sença Eu Quero Que Você Coloque A mão No Teu Coração E Diante Do Que Eu Não Ministro Aqui Agora Na Hora Já Foi Eu Quero Saber Onde Tem A Primeira Hora Jesus Que Já Fiquei Nas Maiores Estreguências E Hoje Quis Ficar Debaixo Do Pedro Zinho Quero Sair Desse Lugar O Alcântario Está Desperando Aqui Agora Cá Fale Que É noite de pessoas saindo do pé de zimbro, debaixo do pé de zimbro, saindo, batendo na caverna e vim para voltar, vim para voltar, vim para voltar, aqui da primeira alma para Jesus, vem, 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 aqui da primeira alma, chega, de me ver debaixo do pé de zimbro, é noite de me ver, a novidade do céu. Não tem? Você que está no teu lugar, eu vou fazer uma oração coletiva, você que está fraco espiritualmente, veja o que eu falo de todo mundo agora, é uma desexperiência, mas hoje eu estou de bairro, você quer dizer, eu estou até vindo na igreja, eu até estou no Santa Fe, eu até canto, mas a chama está apanada por conta dessa ameaça, por conta da mensagem que me estimulou, coloca a mão no teu coração, olha agora, coloca a mão no teu coração para eu piorar, vai, diante da passando e poderosa presença, sem quantos sabes e conhece o meu, e viver algo novo, eu quero repreender, toda a seta malíquina, toda a obra enfiada do diabo, tudo aquilo que vem para tirar a comunhão, tudo aquilo que vem para tirar a paz, perca com as forças do Espírito Santo de Deus, faça algo novo, faça algo novo, faça algo novo, Por que Jezabel, não pode tirar ele, não pode tirar ela, do lugar do propósito, Oh, Deus, na minha vida, eu creio no corpo do Senhor, O corpo do Senhor, sobreviva da tua filha, Por que o Senhor te chamou, a minha bênção da tua igreja, Às vezes entra aqui e canta, mas só eu sei como está o seu coração, Mas o Espírito Santo está dizendo, eu vou começar a fazer de novo, O que outrora eu fiz, essa unção, Eu sei quem você se tornará no futuro, Mas o diabo tem tentado tirar você do lugar, Dizendo, eu coloco a minha unção ainda mais sobre a tua vida, Ele é bará-se até que me rebe a arábia, O pastor está aqui, simbolizando Elias, E você fala coisas grandes sobre essa geração, Começa a orar ao Senhor e pide na estratégia, Começa a orar e pide ao Senhor, E mostra como eu me vejo, O dia de repente de Deus, Se prepare para viver, Não só na área espiritual, Mas também na sua área profissional,